Rola sobra com o Mariane, passa o Conceição, Duda recebe o passe, na cravada espetacular a ponte aérea! Olha como o Duda joga lá em cima! Magnífico! Mariane, volta a escorregadinha, está escapando na mão, o jogador, que pregada do Paulo! Aqui pelo São Paulo, menos de 4 minutos, para terminar o primeiro período, pintou o passe, nossa! Que cravada espetacular! O Ed demorou, vai nele de novo, e aí, Enzo, 5 segundos, Enzo, para 3! Isso daí traz ainda mais força, está todo mundo lá com ele agora. Mouros para terminar! Rachão! Chamou para dançar o Ed, Rachão! Chamou o Ed, que é um excelente marcador para dançar, botou lá dentro, você foi demais, Rachão! Que vitória do Basquete Cearense aqui em São Paulo!